Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui, se você não me conhece eu sou o Igor e eu tenho esse canal de vlogs aqui e estamos aí tentando criar conteúdo, né, todos os dias e hoje estou aqui esperando dentro do carro, porque minha namorada foi ali no banco e pelo que tudo indica, pelo que eu vi, tem fila lá de fora do banco, eu não entendo o porquê que isso acontece, sabe, e tá um calor do cão, isso é cedo, são 9 horas da manhã ainda e eu queria entender porquê que tá fazendo uma fila do louco, sabe, porque tipo, velho, nós estamos em tempo de pandemia e tal, aí acaba que não pode aglomerar, né, em partes não pode aglomerar só que aí o povo agora deu pra aglomerar, velho, aglomera, não pode fazer festa, essas paradas mas na hora do ir no banco, aglomera, ir em outros lugares, né, supermercado, esses dias eu abri um supermercado aqui na minha cidade um supermercado bom, sabe, uma rede atacadista, só que, velho, infelizmente aglomerou coisa de louco no supermercado e tal e aí eu fiquei sem entender, né, eu fiquei, pô, como assim, velho, não existe isso, né, tamo em tempo de crise, de pandemia e aí o povo tá aglomerando, né, tá, tá, supermercado, mas velho, devia ter alguém lá, né, barrando e falando não, não pode, vamos fazer assim, é muita gente e tal, mas sabe, hoje eu vim falar nesse vídeo aqui, não tô andando nem nada assim, tô parado aqui e deu vontade de, sabe, refletir, porque, velho, sabe, não adianta fazer esse negócio pra não aglomerar e tal, a polícia parou ali, não adianta fazer negócio pra não aglomerar, né, barrar o pessoal de fazer festa, alguma coisa assim, sendo que na fila do banco, velho, num supermercado, sabe, nesses lugares assim lota de gente, sabe, e não adianta, eu tô gravando esse vídeo aqui, mas não resolve bosta nenhuma, sabe não vai resolver nada, eu vou falar aqui, alguém vai ver e não vai resolver nada, sabe, vai ficar do jeito que tá do mesmo jeitinho, não vai mudar nada e, cara, é isso aí, esse é o vídeo meu, quer ver, a polícia até parou ali, deixa eu ver se eu dou como eu filmar acho que nem pode, né, eu vou filmar, olha só, vou filmar eles tão ali, parado na ponte eu não sei o que que eles tão fazendo ali não, tô conversando com a mulher ali loucura, e olha pra você ver o solzão que tá não, uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, tá vendo essa fumaça lá a serra tá pegando fogo, todo ano é a mesma coisa olha, é passar um caminho bem na hora todo ano é a mesma coisa, pega fogo na serra queima tudo, 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 tudo aí, pega fogo na serra e queima tudo, tá ligado ontem, tava coisa de louco, assim, tava negócio, né mas esse assunto pra outro vídeo, outro vídeo eu trago esse esse assunto da serra queimando mas, sabe, eu vim aqui pra dizer que, velho, chegou meu amor gravando um videozinho aqui, amor, falando aglomeração do banco o que que você achou? muito aglomerado hã? muito aglomerado fala mais, amor fala mais, amor já nós volta com o restante do vídeo, que ela tá com pressa então, rapaziada, eu finalizo esse vídeo aqui hoje nós fizemos muita coisa, eu tô... vou dormir agora cara, hoje eu... levei o carro pra trocar o escapamento cara, eu fiz coisa demais, eu não gravei nada porque não deu tempo mesmo mas é isso aí, tamo junto, é nóis vou finalizar esse vídeo aqui vai deixando o like compartilha nós fomos até pra academia hoje tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo falou fui fui